Oh, olha quem tá aí! Fala família, Luiz Zucro na área! E muito bem-vindos à minha casa novamente, hein? Bom, só fechar o portão aqui pra gente poder começar uma conversa sobre o que a gente faz de errado quando a gente volta do passeio com os nossos pets que a gente não deveria fazer. E hoje em dia, então, é de falar exatamente sobre isso. O que eu não posso fazer quando eu retorno do passeio com o meu pet. Vem pra cá! E antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. Porque assim, mais do que nunca, tá chegando um conteúdo muito top. Vem pra cá, Adriano, vem pra cá pra te poder falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, então, para o primeiro erro comum que quase todo mundo erra. Chega em casa, chega no apartamento, chega no condomínio, no prédio, seja lá onde for, e já solta o seu pet da guia. Como se tivesse sido uma bronca colocar na guia passear, né? Então, do mesmo jeito, pessoal, que quando a gente vai sair pra passear, é muito importante que a gente já faça todo um passeio dentro de casa, deixando o nosso pet com a guia. Então, do mesmo jeito que a gente deve colocar a guia nos nossos pets antes de sair de casa, já fazer um passeio, se conectar com ele, pedir alguns comandinhos em troca, também é muito legal que quando você volte, deixar ele com a guia mais um tempo, pelo menos, pra que daí sim ele perceba que ele voltou no passeio, relaxou, e agora sim tá na hora de tirar esse equipamento, que é muito importante. A ferramenta guia é essencial pro seu pet, principalmente essas aqui, né? Ó, fazendo um merchan já pra vocês, ó. Guias zúculo de treino, importantíssimo pra boa educação do seu pet. Segundo erro também muito comum, e esse vai principalmente praqueles cães que ainda não aprenderam a fazer xixi e cocô no lugar certo, chegar em casa do passeio, soltar ele pela casa, e ter a esperança que eles vão procurar tanto o potinho de água, quanto o lugar de fazer xixi e cocô, com toda naturalidade. Isso não é normal. Lembrando sempre, pessoal, que quando eles praticam exercício, quando eles se alimentam, e quando eles acordam, eles vão querer fazer xixi e cocô. Isso é fisiológico. Nós humanos fazemos isso, os cães também. Gatos e outros animais também têm esse hábito. Então, pessoal, chegou em casa do passeio, colocou em prática a primeira dica de deixar isso aqui, ó, acontecer, a calma, a tranquilidade, agora chegou a hora de indicar o lugar do banheiro pra eles, pra eles poderem fazer xixi e cocô em cima da fralda, perfeitamente. E aí também, galera, já fica uma outra dica que eu vou deixar até aqui no cardzinho, o vídeo sobre isso, de fazer o xixi e cocô virar um comando, né? Você conseguir fazer o seguinte comando pro seu pet. Texas, Nevada, xixi. E elas vão lá e fazem tudo o que elas precisam. É mágico, não é? E dá pra fazer em casa também. E também, se você quer chegar nesse nível de passeio com o seu pet fora de casa, ele se acompanhando, sem puxar a guia, passeio bem tranquilo, ó, bem relaxado. Quando você pede, fica, senta, né? E você ter essa tranquilidade, é muito importante você poder praticar dentro de casa também. Porque daí, a experiência do passeio fora vai ser a mesma do passeio dentro. As pessoas acabam tendo o hábito de esquecer que isso aqui, a nossa casa, nada mais é do que a extensão da rua e vice-versa. Se tá bom dentro de casa, vai tá bom fora. Se tá bom fora, vai tá ótimo dentro. E é assim que a gente tem que mentalizar pra que o nosso passeio fique cada vez mais confortável, não é mesmo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Pessoal, então é isso aí. Essas foram algumas dicas do que a gente não deve fazer pós um passeio. Se você quer ter passeios cada vez mais com mais qualidade e pets cada dia mais educados na sua casa também. Fechou? Pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like se você gostou desse vídeo e claro, lança lá nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quer complementar com alguma coisa também e também me siga por todas as redes sociais, todas elas. Tem muito conteúdo extra por lá também. Fechou? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho